Até onde a fé pode moldar o destino das pessoas? E qual o papel das autoridades e os limites de seu poder? A série que trago hoje instiga reflexões sobre o choque entre convicções pessoais e as estruturas que buscam controlá-las, revelando o intricado panorama dos desafios enfrentados por aqueles que vão contra os paradigmas estabelecidos. Segura aí que já te falo mais sobre isso. Eu sou um líder, eu sou um follower, só como você. Deus me instruiu para ficar aqui e esperar para o seu signo. Este é o momento para provar, através do sufrimento, que nós somos de verdadeiros do que é o melhor que vem. Olá, cinéfonos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é mais um Pode Ver Sem Medo. O Eiko é uma minissérie dramática de televisão com seis episódios que estreou em 2018 e está na Apple TV, abordando os eventos trágicos que ocorreram no cerco ao Complexo Davidiano, em Waco, Texas, em 1993. A série é baseada em eventos reais e adapta as histórias de diferentes perspectivas envolvidas no incidente. Os eventos de Waco giram em torno do líder da seita davidiana, David Koresh, interpretado magistralmente por Taylor Kitsch e seus seguidores. O embate entre os davidianos e as autoridades dos Estados Unidos culminou em um cerco de 51 dias que terminou em um confronto violento. A série explora as crenças e práticas da seita, incluindo a poligamia e a convicção apocalíptica. Também destaca a crescente tensão entre os davidianos e o Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, o ATF dos Estados Unidos, que inicialmente tentou executar um mandado de busca no Complexo para desarmá-los e desmantelá-los. Existia uma batalha entre as agências e dificuldades de financiamento na ATF e no FBI. E com isso, as agências estavam dispostas a exagerar o perigo que Koresh e seus seguidores representavam. E também queriam melhorar a imagem deles, depois que a última operação havia sido um fiasco. Alguns pensavam que um ataque ao Complexo proporcionaria ao ATF um orçamento maior. E havia receios razoáveis sobre a atividade no interior daquele Complexo. A situação se agravou, levando ao cerco do FBI ao prédio, que durou mais de sete semanas. E durante esse período, negociações foram tentadas, mas não foram bem sucedidas. O cerco culminou em um ataque ao Complexo em abril de 1993, resultando em um incêndio fatal que consumiu o local. A série Waco destaca os pontos de vista tanto dos davidianos quanto das autoridades federais, oferecendo uma visão mais abrangente desses eventos. Nos dias anteriores ao ser, Koresh é retratado como uma figura amplamente simpática. Ele prega a palavra de Deus, ele faz corridas matinais com os filhos, ele faz as pazes entre os seguidores e recruta educadamente novos membros. Este Koresh pode ser manipulador, mas não há uma forte ênfase nos perigos de suas manipulações aqui. Qualquer pessoa que assista o Waco sentirá muita pena de David Koresh e seus seguidores. Mas com base em todos os relatos do que aconteceu antes, durante e depois do cerco de 93 em Waco, Texas, apenas este último merece tanta pena. Deixo aqui uma indicação, o documentário que está na Netflix, O Cerco de Waco, com entrevistas reais, para equilibrar um pouco esse sentimento de pena por Koresh. Não podemos nos esquecer das práticas ilegais que eram cometidas por ele, dormindo com meninas menores de idade, mesmo que com a autorização dos pais. Michele Jones, interpretada por Julia Garnier, aliás, já tem um vídeo sobre ela aqui no canal, hein? Aparece em uma cena reclamando de ter sido pressionada a fazer sexo com Koresh desde muito jovem, e ela teve uma filha dele, assim como muitas outras mulheres do complexo. O que não torna certo a forma como as autoridades lidaram com esse caso. Além de Kitsch brilhantemente equilibrando o homem, o mito e a lenda, afinal ele tem que acreditar no que Koresh está fazendo, enquanto insinua um lado mais sombrio, que quer isso para si mesmo e não para Deus. O elenco também inclui Michael Shannon, como Gary Nosner, o negociador de primeira linha. Ele é tão bom em seu trabalho, que ensina novos recrutas do FBI as técnicas e práticas adequadas. Nosner também é um agente que segue as regras, e foi chamado para ajudar a negociar a rendição de Koresh e seus seguidores. E John Leguizamo, como Robert Rodrigues, um agente do ATF que se infiltrou no complexo para poder observar de dentro o que Koresh fazia. E acaba percebendo que nem ele, nem seus seguidores, representam algum risco para a cidade. Todos esses atores estão brilhantes em suas atuações e nos convencem a cada cena. A narrativa busca humanizar os personagens de ambos os lados, proporcionando uma exploração mais complexa dos acontecimentos. No entanto, é importante observar que como qualquer adaptação de eventos históricos, o Eiko pode tomar algumas liberdades dramáticas para criar uma narrativa mais envolvente. Muito do material que vemos foi baseado nos relatos de um sobrevivente do ramo davidiano, David Thibodeau, que foi interpretado por Rory Culkin, que mais tarde teve que casar com Michelle para encobrir o fato dela ter tido uma filha com Koresh, ainda menor de idade. A série recebeu críticas mistas, com elogios por suas performances e críticas por suas interpretações dos eventos reais. Fato é que a série expõe um erro monstruoso das autoridades, que acabou com 82 vidas inocentes. E se você gosta de histórias baseadas em fatos reais, essa aqui é uma que você pode ver sem medo. E você, já conhecia essa história? Comenta aqui embaixo se já assistiu ou pretende assistir. E por hoje é só. Se gostou deste vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Ah, e não deixa de visitar meu blog, que está cheio de notícias do que está por vir. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho